Olá pessoal que curte o nosso canal Ciências Biológicas e FRS Vacaria sou Edson Gasperin, professor de Ciências Biológicas e hoje vamos falar dos tecidos condutores que constituem o sistema vascular das plantas o xilema e o floema esses tecidos são responsáveis pela distribuição de substâncias ao longo dos vegetais o xilema, também conhecido como lenho é responsável pela condução de água e sais minerais das raízes até a parte apical dos vegetais ele é constituído por células com lignina que conferem rigidez reforçados por celulose o floema é conhecido como liber e é responsável pela condução da seiva elaborada das folhas até as outras regiões da planta essa seiva elaborada é produzida graças a água e sais minerais que o xilema transportou até as folhas eu tenho duas experiências práticas para se trabalhar com os alunos sobre esse tema dos tecidos condutores a primeira experiência é para alunos do oitavo e nono ano do ensino fundamental e consiste então em pegar uma rosa branca fazer um corte com bisturí de forma longitudinal no caule e colocar cada parte do caule em um copo com água e anilina esse corante alimentício então após algumas horas fazer a observação do que ocorreu e promover então a discussão com os alunos dos resultados de como o xilema fez o transporte dessa anilina até as pétalas dessa rosa a segunda experiência para alunos do ensino médio depende que a escola tenha microscópio mas é fazer cortes histológicos e fazer a observação dessas lâminas no microscópio e então tentar identificar essas células que formam os tecidos condutores fazer desenhos esquemáticos dessas células e do tecido e promover também com os alunos a discussão dos resultados sobre essa observação no microscópio então era isso muito obrigado e até a próxima